A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Porque estamos em busca de nós mesmos constantemente e ela inicia quando eu declaro a mim mesmo que eu não faço ideia de quem eu sou. E essa busca não é uma busca exterior assim como o amor e o que eu sou é a mesma coisa também não se busca fora então buscamos dentro e assim sendo tudo o que se necessita então é quietude realmente você ficar quieto apenas bastaria realmente obedecer aquela máxima bíblica que fala aquieta-te e sabe que eu sou Deus mas dá tanto trabalho você se dá conta de quanto trabalho dá para você se aquietar ficar quieto fica quieto criança é tanto é muita coisa e aí você consegue diminuir as atividades né na sua rotina diária mas a quietude mesmo é na mente aí quando você vai na mente você fala caramba são muitos pensamentos então é necessário também basicamente reconhecer o quanto o quanto trabalho nós tivemos para construir esses pensamentos e quanto trabalho você teve em acreditar que esses pensamentos que você pensa que você as criou então e eles são só pensamentos na verdade já estão ali então precisamos desse trabalho interno de reconhecer de se responsabilizar por esses pensamentos e ir afastando elas porque todas elas falam os pensamentos vem à sua mente e elas dizem a você que elas te conhecem e você acredita nelas e quando não é bom o pensamento ai não não isso é certeza que eu não sou imagina aí você já pede para retirar o Espírito Santo já faz de tudo para tirar esse pensamento de você porque não é seu aí vem um bom pensamento ai agora é um pensamento bom ah não isso sim e também é só um pensamento então é assim que vamos descobrindo é assim que vamos nos nos descobrindo tirando o que nos cobre que são ideias que temos sobre nós mesmos os conceitos que que acreditamos que repetimos para nós mesmos todos os dias sabe então o que você é você já é você já é isso e você vai descobrir que esse mato tudinho você que plantou ali para você nos encontrar porque é isso que fizemos com o nosso criador ao negar o nosso criador então porque na nossa todos aqui acredito também que a maioria que eu conheço né já tem maturidade para compreender de que você acredita que você que criou a si mesmo hum você já tem maturidade para isso né outros pensamentos te dizem que não não você que criou a si mesmo não é e ai começa o trabalho de verdade de falar nossa meu Deus perdão uh perdão 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 menos né vai descendo e ai você se abre para dizer para escutar porque não quero mais falar sabe e e muito menos sei 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 amar muito menos não sei e essa falta que eu estou não é verdade também temos tantos exemplos né não preciso nem citar de que as pessoas que são muito amadas elas não isso não é suficiente hum o amor do outro é belo hum de casal é gostoso é belo é bom sim é uma experiência aqui mas esse não é o amor hum isso isso é um plus se você tem um par um marido esposa agradeça fique feliz hum mas não é isso você sabe disso hum mas tudo bem filhos amor filhos mãe irmãos lindo claro claro isso está sendo vivido experimentado mas você sabe que não é isso ai a família inteira toda minha família saudável próspera feliz ninguém morre todos 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 você sabe não é isso às vezes você acha que ai minha vida ai não sou feliz porque não tenho paz porque as pessoas morreram porque não é isso se estivessem vivos não não é isso é tudo comigo tudo comigo as vezes alguns de nós tem a graça de se dar conta disso por si mesmo na vida andando sabe e começa a ter essa necessidade de ah oh interior e vai em busca de si mesmo outros precisam ter outras experiências outros precisam se dar conta de outra maneira então começa o seu processo interior às vezes é necessário em alguns casos é necessário ter tudo na vida na forma no mundo tudo ter tudo alguns ai só ai se dão conta de que isso não é suficiente nunca vai ser suficiente esse é um ponto interessante porque necessita disso dessa honestidade sabe claro é necessário ser honesto é algo óbvio né para olhar e para se olhar só para se olhar é só para se olhar isso é é tão simples mas é tão complexo se olhar entenda isso entenda isso se somente eu pudesse hoje te passar algo importante eu te dizer assim olha se olha se olha se observa não estou falando de se julgar só se olha se sinta se você permanecer assim já está muito bom se você olhar se orte não se há não se não 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 mas tanto não não nem 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 nem